E o Brasil foi contemplado com a passagem de um meteoro. Vamos ver agora os detalhes. Esta semana, pelo menos seis estados brasileiros testemunharam a passagem de um meteoro do tipo bólido, que deixou um rastro luminoso no céu. A agência Clima ao Vivo e a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, a Abramon, registraram e reuniram algumas das cenas mais impressionantes desse evento. Isso foi possível graças a câmeras de monitoramento em cidades de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul. Em Minas Gerais, os registros foram em cidades como Itajubá, Divinópolis, Oliveira e São Francisco de Paula. Já em São Paulo, o meteoro foi capturado na capital e em Olímpia, Atibaia, Sorocaba, Piracicaba e em algumas outras cidades do estado. No Paraná, as câmeras em Telemacoborba, Guarapuava, Curitiba, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa registraram o meteoro. Houve registros também em Monte Castelo, Santa Catarina, Goiânia, em Goiás e Bonito, no Mato Grosso do Sul. Como explica Marcelo Zurita, diretor técnico da Abramon e colunista do Olhar Digital, um meteoro pode ser classificado como bola de fogo ou como bólido, dependendo da intensidade e do comportamento. No caso do bólido, ele deixa uma trilha ionizada enquanto viaja pelo céu, explodindo no final. Pesquisadores recriaram o rosto humano moderno mais antigo já encontrado. Vamos ver agora como era. Esta é a aparência do rosto do ser humano moderno mais antigo já sequenciado. Trata-se de uma mulher que recebeu o nome de Zilat Kuni, que em tcheco significa cavalo de ouro. A reconstrução facial dela foi realizada pelo brasileiro Cícero Moraes, especialista em design 3D e referência internacional nessa área forense. Ele se baseou no crânio de Zilat Kuni, encontrado em 1950 em um sistema de cavernas na República Tcheca. Por meio de sequenciamento genômico feito décadas depois, os cientistas concluíram que o crânio pertencia a alguém do sexo feminino que viveu há 45 mil anos. Uma análise de DNA revelou cerca de 3% de ancestralidade neandertal nela. Zilat foi parte de uma população de humanos modernos que provavelmente acasalaram com neandertais. Ela estava entre os primeiros homo sapiens a viver na Eurásia, depois que nossa espécie migrou da África.